Não é difícil saber quanto vai custar uma obra pública no Brasil depois de concluída. É sempre o dobro do preço calculado originalmente no momento da licitação. Foi assim, por exemplo, com a reforma do Maracanã. O governo prometeu pagar 600 milhões de reais. Acabou pagando 1 bilhão e 200 milhões. O Brasil consegue desperdiçar dinheiro até com obras que não avançam. Por exemplo, a transposição das águas do rio São Francisco. Quando as obras começaram, deveriam custar 4 bilhões de reais ou pouco mais que isso. Agora o cálculo já subiu para 8 bilhões. Quando será resolvido esse tipo de problema? Quando os brasileiros descobrirem que são eles que pagam a conta da farra das obras públicas.